Hoje a gente vai estar aqui jogando Clash Eu me tomo quatro Tá Quatro Porra, pra pedir pra ver ficar fechado Que ela tava ali Tomara que pegue a internet aqui A internet aqui é fraca, galerinha É forte, oi? Daqui a pouco Eu acho que é quatro e três Eu ganhei naquela partida Sua arena é seis Trito que ela pode Baicão Agora eu vou mandar ela fechar Ah, não escuta não, galerinha do YouTube Me desculpa A última conta que eu fiz é fraca Se eu perder, eu não vou perder ponto Galerinha do YouTube Eu me pedi Eu me pedi Eu me pedi Vamos lá, gente. Só uma batida ali eu perdi Se eu tivesse aqui na bolsa do dedo, eu ia dar dedo e piscifo ia dar Oi O que é que eu quero toda hora? E aí galera do YouTube Oi 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 Oi